Estou fazendo uma receitinha bem rápida e bem gostosa. Um espaguete com camarão. Maravilhoso! Oh yes! Vai Mr. Cat! Ai, ai, ai! Quer aprender? Então assista aí! Mise en place pronto. Deixe os ingredientes na ordem certa. Não tem como errar. Fique de olho nas especiarias do Mr. Cat. Segredinhos que estavam guardados há sete chaves que agora eu compartilho com você. Sementes de endrodil. Sementes de mostarda. Cebola em pó. Uma pitadinha de pimenta branca. Mas cuidado, hein? Sal rosa. Moa tudo muito bem no pilão. E-lerê-xangô. Tudo pronto. Bora lá? Derreta a manteiga. Mas cuidado pra não queimar. Dica do Mr. Cat. Coloque um splash de azeite. Assim você não corre o risco. Comece pelo camarão. Amo! Ele vai dar o sabor à receita. Incrível. Mas cuidado, pois se passar do tempo ele fica borrachudo ou farinheiro. Coloque a metade da misturinha secreta do Mr. Cat. Quando o camarão começar a ficar rosado, ele fica parecendo uma lua. Reserva. É nesse caldo que vamos refogar tudo e dar sabor ao molho. Vamos começar pelo alho, pimenta dedo de moça e pimenta gotê. Misture até dourar. Esse é o ponto. Acrescente a cebola roxa. E coloque o restante da misturinha secreta. Uhul! Vamos colocar o vinho. Amém no estúdio? Reduziu? Abaixe o fogo e acrescente o alho poró. Oh yes! Cheers! Se a embalagem marca 11 minutos, cozinhe por 9. 1 minuto é pra terminar de cozinhar na panela. E o outro vai manter a massa al dente. Acrescente o creme de leite. Sempre misture a massa. Depois de 5 minutos de cozimento, pelo menos, coloque a água de cottura. Ela tem amido e vai engrossar o molho. Aumente o fogo e reduza esse molho. Reduziu? Desligue o fogo e acrescente a massa. Acrescente o sumo de limão ciliano. Misture. O camarão! Misture com delicadeza. Isso é fazer amor com a comida. Finalize com as rascas de limão ciliano, as folhas de manjericão e uma boa regada de azeite. Hum! O cheiro está simplesmente maravilhoso. Última dica do Mr. Cat. Tampe por 2 minutos. Só pro aroma se fundir a massa. Pronto! Agora é só servir. Mamma mia! Hora de papar! Olha que delícia! Maravilha! Uau! Prova dos 9! Não esquece de se inscrever no meu canal Mr. Cat's Receitas. Curta e compartilhe. Beijoca! Se inscreva no canal Mr. Cat's Receitas no YouTube. Curta e compartilhe.